Olá pessoal, olha só, Carlos aqui da Taniguchi Omega Relojaria, nós estamos aqui com dois Monsters aqui na nossa vitrine aqui esse aqui é um Monster Antarctica, esse aqui é um Monster Pinguim, isso mesmo, os dois modelinhos aqui ótimos modelos da linha Prospex, tá? 200 metros, certo? eles tem 42,4 milímetros de caixa, tem um bezel rotativo unidirecional tem coroa rosqueada, olha só, os dois tem a coroa rosqueada aqui tem os dois, tem uma pulseira aqui toda em aço, eu quero tirar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa pulseira de aço olha só o design da pulseira, o design da pulseira é um design maciço, tá? olha só, que lindo que é o design dessa pulseira, com o fecho duplo, isso mesmo, o fecho duplo nós temos o fecho aqui, a trava e aqui em cima o fecho com dois botões, certo? nós temos aqui também um fundo totalmente rosqueado, olha só, aqui dá para ver, visualizar o fundo, o terminal maciço aqui também, tá? aqui temos o fundo totalmente rosqueado aqui, certo? ele vem com a coroa rosqueada também, conforme eu já falei agora há pouco e ele também tem um sistema, como ele possui o calibre 4R36 com 24 rubis, tá? ele possibilita o enrolamento manual, então depois que você desrosqueou a tarraxa você pode dar a corda no relógio manualmente e nós temos também nesse calibre aqui, o sistema de hacking que é o sistema que quando você puxa, ele trava o ponteiro de segundos, tá? nós temos um lúmen dele muito bom, muito gosto, muito bonito, tá? os dois modelos aqui tem um lúmen muito forte e é lógico que a gente não pode deixar de ressaltar esse acabamento fosco da caixa aqui, olha só, o acabamento fosco da caixa tanto esse modelo pinguim como esse modelo antártica também tem um acabamento com o polimento fosco e com detalhes em polimento brilhante, olha só então você consegue dar uma impressão de ser maior do que realmente é, certo? apesar dele ter o mesmo tamanho de um Seiko 5 Sports ele aparenta ser muito mais robusto olha só, vou colocar aqui do lado só para vocês perceberem a diferença ele tem o mesmo tamanho, só que apesar dele, ele aparenta ser muito maior justamente por conta desse diesel robusto que ele ganha aqui em contorno ao mostrador vamos colocar ele aqui do lado do modelo pinguim também, só para vocês verem olha só, e eles tem o mesmo tamanho, esse que tem 42.5 e esse 42.4 milímetros são dois excelentes relógios aqui para vocês aqui apresentando aqui na Taniguchi Relógios qual você prefere? você prefere o Antártica? você prefere o pinguim? deixa aí nos comentários qual o modelo melhor aqui para vocês um grande abraço! obrigado!